No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como ativar o modo desenvolvedor no Smart Projetor É o projetor HY300 que vem sem marca, ele não tem nenhuma marca marcada na caixa e nem no corpo dele Pode ser que o seu tenha alguma marca sem ser a Magic Cube, se eu não me engano é esse a marca mais vendida Mas existem outros modelos que na verdade é igual, porém muda algumas coisas na configuração Bom, para ativar o modo desenvolvedor vocês vão entrar aqui em configurações Aqui agora vocês vão procurar a opção de preferências do dispositivo Vai clicar agora em sobre Aqui agora vocês vão vir até o final e colocar nessa versão aqui, cá no final Número da versão Vai pressionar no controle Ok, várias vezes Várias vezes Várias vezes Pronto Já ativou Agora você já é um desenvolvedor Agora é só voltar tudo Provavelmente vai estar aqui, ó Nessa parte aqui Olha aí, já está aqui, ó Tá vendo? Modo desenvolvedor Já está ativado Tá vendo, pessoal? Então é isso, galera Se gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau Tchau Tchau